Oi pessoal, hoje o nosso passeio é no casarão Dragonete. Vamos lá ver os segredos dos chefes de cozinha, as panelas e frigideiras. Vocês vão amar! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vocês estão gostando? Quanta panela bonita, né gente? Eu garanto a vocês, são panelas de qualidade, panelas para a vida inteira. Para você que gosta de cozinhar, para você que gosta de ter na sua cozinha, produto de qualidade. Casarão Dragonete é o local perfeito para você estar adquirindo as suas panelas e suas frigideiras. Vamos lá gente, continuar assistindo, porque tem muita coisa pela frente. Muita panela linda para vocês verem. Aguardem aí, vamos continuar assistindo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nós agora também temos cupom Sessentei e agora Não esqueça de mencionar o cupom Na hora de pagar as suas compras No casarão Dragonet Espero que vocês estejam gostando do vídeo E das panelas Uma mais linda do que a outra Não é gente? Vamos continuar assistindo Porque nós temos muita coisa pra ver ainda no vídeo Bora lá assistir E aí 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 Tem vários tamanhos E tem vários tamanhos E tem vários preços também E tem vários preços também Dependendo do modelo que você Estiver interessado, né Vocês podem estar entrando em contato Com a loja Casarão Dragonet E fazendo suas compras via WhatsApp Caso vocês não morem em São Paulo Eles têm outra unidade Em Moema E a loja visitada Por mim Foi na Rua Cardoso De Almeida 1.538 Em Perdizes Tem estacionamento na porta E a loja fica aberta até as 18 horas Inclusive no sábado, tá Aí temos uma chaleira muito bonita também E Eu no reflexo da chaleira Dando tchau pra vocês Bom, vamos continuar vendo o nosso vídeo Porque tem muito produto E muita panela pela frente E no final eu deixei as frigideiras Pra vocês conhecerem também Bora lá comigo, gente E no final eu deixei as coisas Até a próxima Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente, é panela para a vida inteira. Olha que lindas. E eu garanto a vocês. Qualidade nota mil. São muito boas mesmo. São panelas para a vida inteira. É um investimento que você faz no seu sítio, na sua casa de campo, que vai ser para o resto da sua vida. Vocês vão gostar bastante. Elas são bem versáteis. Elas são bem versáteis. Olha só essa gente, que linda. Eu fiquei apaixonada por essas panelas de ferro. São lindas de verdade. Eu garanto a vocês. Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos, vários modelos. E eu vou, inclusive, mostrar para vocês uma que eu fiquei super surpresa que existia. Eu não conhecia, sinceramente. Nós estamos mostrando o preço. Quem me ajudou foi a Vitória, da Loja de Perdizes. Muito obrigada, Vitória. É muito gratificante ver esses produtos. É uma coisa que encanta os olhos da gente. Olha só essa chaleira que linda, gente. Até para decoração. Porque é tão bonita que dá até dó de usar. Olha que linda. Muito bonita mesmo. Você que tem aí uma varanda gourmet e gosta também de decorar a sua varanda. Com algumas panelas. Isso é muito bom para quem também gosta de cozinhar. E aí você tem aí essa outra panela. Mesmo quem tem restaurante também. Olha só. Quiser adquirir as panelas do Casarão Dragonete. É só entrar em contato com o WhatsApp deles. Eu vou deixar no final do vídeo o telefone de contato. O WhatsApp, o endereço. Mais uma panela para vocês verem. São muito bonitas. E agora, olha só. São panelas. Olha a parede bem grossa da panela. Bem bonita mesmo. São panelas que a gente vai ter para o resto da vida. Sabendo cuidar, sabendo usar. Eles dão toda a orientação lá na loja. Para vocês cuidarem. Aí está a minha cereja do bolo. Aí das panelas. Panela para assar pão. Eu não conhecia, gente. Sinceramente. Primeira vez que eu estou vendo. Que linda. Tem essa gradezinha para o pão suar. Para o pão poder assar por todos os lados. Olha só que linda essa. Sinceramente. Olha, foi para mim uma surpresa conhecer a panela. Essa eu não conhecia. Não. Muito boa. E agora nós vamos ver também essa sanduícheira de ferro fundido. Gente, olha que coisa mais linda. Ela é dupla para pão de forma. Então, dá para fazer dois sanduíches. É um produto muito bom, né? Esse daí é para sempre. Você vai ter aí, sabendo cuidar, né? Como eu estava falando, o pessoal da loja. Eles dão toda a orientação para você cuidar da sua panela antes de usar. Precisa fazer uma cura, né? Eles estavam explicando para mim. Olha aí esse grill. Também de ferro fundido. Essa parte é toda de ferro fundido, né? Muito bem. Vou deixar, então, vocês curtindo o vídeo e vendo os produtos. E chega de falar, né? Bora lá para assistir o vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. vocês entenderam agora é só ter uma boa panela uma boa frigideira e a comida vai sair deliciosa bom, estou me despedindo espero que vocês tenham gostado do vídeo do casarão dragonete e das panelas e frigideiras que nós mostramos para vocês no nosso vídeo muito obrigada e nos vemos em breve com mais produtos do casarão dragonete tchau tchau pessoal, até breve fiquem com Deus tchau 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 tchau